O que me fez voltar ao programa foi por eu ter estudado muito, ter treinado muito e ter feito um bom trabalho. A oportunidade hoje de voltar dentro de essa cozinha maravilhosa, vocês são bons cozinheiros. É hora de provar isso hoje, para voltar. Qual é de vocês que tem mais chance de voltar hoje? Todo mundo, todos. Tem um só um que vai voltar. Só eu, então, chefe. Durante a prova eu pensei que eu não tinha chance, achei que não ia dar, apesar de meu prato estar gostoso, eu achei que não era nada de uau, nada de inovador, mas deu certo. Oi. Oi, chefe, tudo bem? Mais ou menos. Somos duas, então. Eu tenho medo. O que você vai fazer? Chefe, eu vou fazer um arroz perfumado com gengibre e amêndoas e um filé mignon. Estou fazendo molho reduzido com tamarilho. Tamarilho. E vinho e um pouquinho de tomilho. Isso eu ia fazer também. Então tá, né, chefe? Beleza, é isso mesmo que eu vou fazer. Não vou mais mudar de ideia, não. A minha estratégia é a mesma que eu tenho usado até agora, que é tentar me centrar, né, não deixar outras energias de fora me chegarem perto. A pressão é maior, né, porque a torcida contra é muito grande. Mas tem torcida a favor também e eu tô contando com essa. E aí, turminha, como é que tá aí? Hashtag Ficadrigo? Uhum. É? Qual que eu vou ficar? Eu também. Mas a Aline nunca torceu pra mim, mas hoje não ia ser diferente. Eu acabei de falar que eu tô... Eu acabei de falar que eu tô torcendo pra ela. Cara, desculpa. Primeiro, se você acha que ninguém tá torcendo pra você, velho, não expresse jamais isso. Porque se você voltar pro jogo, vai ficar chato ali com seus companheiros, né? Então, cuidado com as palavras, né? As palavras têm poder, velho. Eu acho que quando eu estive fora, eu enfrentei vários fantasmas. Eu passei várias noites chorando e entendendo o que tava acontecendo dentro de mim aqui dentro do programa. Infelizmente, Adriana, hoje você deixa o Masterchef. Minha postura mudou bastante. Não sei, hoje, na hora que os jurados estavam avaliando, eu comecei a pensar nisso. Falar, nossa, é outra pessoa que tá aqui. Me fez crescer bastante essa eliminação. Foi o prato que ganhou esse dom, eu acho. Sinceramente, nessa hora, eu fico muito feliz da Drica voltar. Drica mostra pro povo que tu sabe cozinhar pra caramba. Porque ele foi bem realizado, bem feio, bem montado. É o mais coerente de todos. É o mais saboroso. Você merece. O sorro mais anil, que bom. Recepção super calorosa. Só que não, né? Não vim, né? O Will me cumprimenta. O André. Tô. Heaven. Rafael e Daniel. E o Rafael falou que tá torcendo por mim, né? Acho que eles me subjugam mesmo. Acho que eu sou mais fraca do que eles. Galera, estamos de volta. Agora, ó, até a final. Tchau. Tchau.